Música Um a cada três casamentos termina em divórcio no Brasil. Um balanço feito pelo IBGE mostrou que o número de dissoluções disparou da década de 80 até 2017. O divórcio é um direito potestativo, ou seja, aquele que não admite contestação. Levando isso em conta, os tribunais de justiça de Pernambuco e do Maranhão regulamentaram o divórcio unilateral. Nesse procedimento, feito pela via extrajudicial, as dissoluções de casamentos sem filhos podem ser realizadas por somente um dos cônjuges, mesmo que a outra parte não aceite o fim do casamento. Não há razões jurídicas que possam justificar a contestação ao pedido de divórcio. O cônjuge que quisesse realmente exercer esse direito fundamental de se divorciar, pudesse comparecer diretamente ao registro civil e requerer a averbação do seu divórcio. No entanto, a iniciativa pioneira de alguns estados não foi bem vista pelo CNJ. O Conselho proibiu esse tipo de divórcio por entender que quando não há consenso, só o judiciário pode resolver. Os defensores do divórcio unilateral argumentam que o posicionamento do CNJ contribui para a burocratização de um processo que, em teoria, é simples. Quando um não quer, dois não permanecem casados. Submeter alguém que queira dissolver o seu vínculo conjugal a um processo judicial, quando a única coisa que se vai submeter ou pretender uma decisão do Poder Judiciário é única e exclusivamente a dissolução do vínculo, quando nenhuma outra questão vai ser afetada e você ter que submeter isso ao Poder Judiciário, é um absurdo. A JBS assumiu um compromisso global, NET Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS NET Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.